O que é o México? Mais de 84 bilhões de reais e é fundamental nesse momento de crise que alguém tenha um suspiro, alguma coisa para se consolar nesse momento e principalmente saber que a economia da família não vai falhar. Vamos acompanhar aqui na reportagem do Danilo Alves. Quem é agricultor sabe o valor desta terra. Solo fértil, cercado por rios e de gente que usa a inchada para sustentar a família. Como Jean. Ele veio do Mato Grosso do Sul e começou a plantar pelo interior. Escolheu Manaquiri como novo lar. Depois de trabalhar em outras plantações, decidiu ter a própria e começou a plantar hortaliças. Viu que apesar de lucrativo, o trabalho era difícil. Nós começamos a ter uma perca no plantio convencional. Nós começamos a observar que tem uma perca muito grande na plantação com problema de murcha bacteriana, com ácaros, com vários fatores aí que influenciam para essa perca. Foi então que o Jean encontrou uma solução. O plantio em vasos. Antes, aqui na plantação de tomate dele, tinha 400 plantas. Hoje, são 800. Ele usa também uma tecnologia de irrigação de fios. E isso aumenta a produtividade. Só para você ter uma ideia, hoje ele produz 7 toneladas a cada 6 meses. E agora está tudo assim. Quase 0% de perda. E o lucro, duas vezes maior. Apesar da ideia, ele não tinha dinheiro para construir isso tudo. Foi aí que o Paulo entrou na jogada. Ele é gerente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário em Manaquiri. Viu o objetivo do projeto e orientou o Jean a fazer um empréstimo para a FEAM. Esse benefício tem sido, temos levado ao autor familiar, tradicional, né? Benefício concreto, que esse crédito vai melhorar as atividades agrícolas dele. O Banco do Povo surgiu ano passado. Ele fornece empréstimos de 500 a 15 mil reais com juros fixos de 3% para o agricultor. Dependendo da ideia, o projeto é aprovado. Só em Manaquiri, 31 agricultores já receberam empréstimo. Mais de 240 mil reais. Para a gente fazer a dotação, é levado em consideração o histórico de crédito do município, o histórico da demanda que o IDAM nos repassa. Também pode ter algum viés do nível de inadimplência também. Mas tudo é feito para que o crédito rural seja entregue ao produtor rural. Aqui em Manaquiri, o carro-chefe é a plantação de macaxeira, mas muitos que trabalham no campo decidiram inovar. Olha só o seu Antônio. Viu que poderia plantar maracujá? E deu certo. Aqui, usou maquinários para melhorar o solo e cultivar a fruta. Ele pediu 15 mil reais ao banco e já está pagando o que emprestou. Estou vendendo muita fruta, né? Estou colhendo bem. Eu acho que depois que começou a dar o fruto, que é a primeira vez, né? Eu já colhi mais de uma tonelada de fruto mesmo que eu vendi. E a polpa mesmo que eu tirei, já tirei mais de 500 quilos. Só nesse períodozinho. Estou vendendo e estou já reservando dinheiro para pagar a parcela que já vem aí, né? E não são apenas frutas e legumes. Aves também entram nessa lista de projetos. A granja do Toninho, com mais de mil galinhas, existe há dois anos. Uma ideia que ele teve com a ajuda do pai. Hoje, cuida sozinho. E para expandir o negócio, também pediu empréstimo. Mas o investimento do seu Toninho foi esse aqui, ó. Mil pintains, que são os filhotes de galinha. A expectativa é que até dezembro, todas elas comecem a produzir os ovos. Estou com essas pequenas aqui, que estão com 54 dias. E a tendência é tentar melhorar mais um pouquinho, né? Quando essas que estiverem produzindo, acho que no final de dezembro já vão estar produzindo. Então, eu acho que vai dobrar para umas 6 caixas e meia. E estamos tentando mais financiamento para tentar expandir mais, né? Em 2017, a FEAM quer disponibilizar mais 68 milhões para os agricultores. A ideia é fomentar o comércio. Mas isso vai depender da crise econômica. Plantar exige paciência. E esses três homens tiveram. A história deles representa o que a nossa terra tem de melhor. Gente trabalhadora que já começou a colher o fruto do esforço. Trabalha mesmo direitinho, tem resultado. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora. Chegou a hora! Chegou a hora do Agora Premiado. Roda aí a vinheta. Pessoal, aqui está com o dedo cruzado, torcendo para ninguém acertar. Minha gente, não é isso não. Para com isso, que não é assim não. Pessoal, não é assim não. São 12 horas e 41 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, torcida contra, que é voraz, hein? A torcida contra é voraz. Que ligou para o programa de hoje. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Atenção, a gente vai lá para o Tancredo Neves. Ligou durante o programa. E agora corre o sério risco de levar esse bolo delícia lá do seu Saluxiano e da Verônica para casa. Atenção. Alô! Ganhou! Ganhou! Jesus! Ganhou mesmo! Calma! Muita hora nessa calma! Quem está falando? Ainda está gritando. Quem está falando? Alô! Alguém fala comigo! Oh, meu Deus! Fala com a produção! Desmaiou! A pessoa infartou aqui, olha! Estava todo mundo aqui torcendo contra menina, menina, sei lá, não sei quem é. Você, Mari Cleide? A Mari Cleide ganhou o bolo da vovó Tereza. A Mari Cleide é o seguinte. Tem que comer o bolo, fazer uma foto e mandar para o nosso WhatsApp. O 99153-7959. Tem que vir buscar hoje até as 5 horas da tarde. Se chegar 5 e 1, já era, os meninos vão comer o bolo. Porque estava todo mundo torcendo aqui para ninguém... Para ninguém ganhar. É demais vocês, olha! Vocês aperreijos da pessoa, viu? Fashion! Fashion! Porque eu sou uma pessoa que eu não fico aí na moda. Isso aqui já passou um pouquinho da moda, mas eu ainda gosto, então vou usar. Só para avisar você que está aí do outro lado, tá? Presta atenção. Moda hippie nos anos 60 não. 70 não. Fica na tua aí. São 12 horas e 43 minutos. Tem foto da internet? Você que ligou para cá e participou durante todo o programa, mandando fotos, mandando vídeos pela nossa internet, 99153-7959, o nosso WhatsApp. Presta atenção que a gente vai mostrar aqui algumas fotos de vocês que mandaram. E não se esqueça que amanhã a gente está de volta, mas tem um horário eleitoral gratuito às 11 horas. E a gente fica 20 minutinhos separado, mas depois a gente volta. E, excepcionalmente, nesse momento de horário eleitoral gratuito, o programa vai até as 12h45. Acho é bom. Senão fica muito pouco tempo para a gente se falar, né? 12h45 a gente vai encerrando o programa da comunidade. Agora são 12 horas e 44 minutos. A gente termina hoje o nosso programa, mas termina com fotos da internet. E eu vou me embora para o meu segundo turno com a minha calça de azulejo português. Fica ligado, gente. Beijo. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho